Olá pessoal, estamos aqui, continuando a nossa série de estudos sobre a família, tendo como tema-chave a presença de Cristo no lar. Estamos agora falando, no final, no último vídeo, sobre o testemunho do lar, uma luz na vizinhança. Testemunho do lar, uma luz na vizinhança. Como nós já vimos, a presença do próprio Jesus Cristo na vida cotidiana, de toda a família, é o melhor testemunho que o lar pode fornecer para os seus vizinhos, para os seus pais, para os seus pais, para os seus pais, para a sua presença. A sua presença faz a diferença entre o amor e a discórdia, entre a obediência e a rebelião, entre a ordem e a confusão, entre a disciplina e a amargura. Ou seja, trata-se do reino de Deus entre nós. O reino de seu amor, o reino de poder. Poder transformador, restaurador da família. Se reconhecemos que Deus, o nosso Pai, criou a família humana como um meio para a formação da sua família eterna, devemos estar atentos a cada oportunidade que surgir diante de nós, para comunicarmos a graça de Deus aos nossos vizinhos, e levá-los à salvação. E o reino de Deus no lar, que torna possível viver em paz e amor, é essa realidade que falta na maioria dos lares cristãos, e na maioria dos lares que estão ao nosso redor. O ambiente familiar é ideal para atrair e envolver outras pessoas, vizinhos, amigos, familiares, e aproximar-os do reino de Deus. Eles precisam ver o reino de Deus no nosso lar. A sinceridade, a sinceridade nossa, a ternura, o amor, o afeto no lar, derrubam as barreiras e a resistência que muitos têm quanto ao Evangelho. Quando esse testemunho é dado de noite e de dia, ano após ano, no mesmo bairro, o efeito é inegável e extraordinário e maravilhoso. Todos os membros da família devem manter a sua disposição de compartilhar a fé cristã, o Evangelho de Jesus, e mostrar amor pelos seus vizinhos, estando atentos para aquelas situações especiais que lhes permitam uma expressão mais ampla e clara da sua fé. Ao mesmo tempo, pode-se interceder por eles, orando por eles, levando seus nomes em oração, problemas particulares, ao trono da graça de Deus. Mesmo que o primeiro contato evangelístico seja através de um dos membros da família, todos devem levar juntos a carga de oração, uns dos outros, da sua vizinhança, do seu bairro, invocando a intervenção do Espírito Santo a favor destas famílias e da sua rede de contatos e parentes. É dessa forma que a Igreja Primitiva se espalhou por todo o mundo e, dessa maneira, a Igreja atual, a Igreja de hoje, pode se expandir, crescer e se multiplicar nos dias atuais. Ok? Então, esses foram os nossos videozinhos abençoados sobre a presença de Cristo no lar. Lembre-se disso. Coloque em prática o culto doméstico. Atrai a presença gloriosa de Jesus ao seu lar e à sua família e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Não só você, a tua vizinhança, os teus familiares, os teus amigos verão a glória e a graça de Deus. Deus abençoa a tua casa e o Senhor te prospere. A bênção do Senhor é o seu alvo e a sua vida. Que você coloque em prática esses princípios redentivos do reino de Deus e a presença de Jesus de Nazaré. habite ricamente no teu coração, na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos e em tudo aquilo que você colocar as mãos. Amém? Compartilhe esses nossos vídeos sobre a família e que a graça e a paz de Jesus estejam sobre você. Amém. Um beijo para o pastor Giovanni. Siga o nosso facebook.com Meditando em Deus e também as nossas redes sociais, o nosso site www.btonline.com.br E o nosso canal, curta aí e compartilhe PR Giovanni, canal Pastor Giovanni, PR Giovanni, um canal que visa edificar e abençoar a sua vida.